Música Ei, aqui do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Caio, o atual MC Finanças e estou com o Interino Presidente! E eu venho aqui apresentar para vocês o nosso querido time, o MC Lunei Clube! E os nossos valores são lealdade, responsabilidade e ousadia! Alô, eu venho aqui da Nathê! E aí, galera! Eu sou a Nath, sou o MC UD Manager da Ezequiel no Brasil e estou com o Interino da MC Vipião D! Fala, galera! Eu sou a Malu, sou a da Ezequiel Caracaju e estou com o MC Vipi PM Interina! Fala, galera! Eu sou a Pamela, eu sou a da Ezequiel no Mackenzie e eu estou com o MC Vipi Interina de CX ou de V! Fala, galera! Meu nome é Malu, eu sou a da Ezequiel Maceió e eu sou o MC Vipi Interina de CX ou de V! E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Juliane, eu vim da Ezequiel SPM e eu sou a atual MC Vipi Interina CX ou de Tio de... Oi, gente! Eu sou a Anny, eu vim de Porto Alegre e eu sou a MC Vipi Interina do Porto de B2C! Oi, gente! Oi, gente! Eu sou o Lucas de Salvador MC Interina da Bia B2B e é isso aí! E aí, gente! Meu nome é Carla, eu vim de BH, Texas e eu sou o MC Interina CX, IG e IGT! Show, galera! E aí? Queria falar com vocês porque o IC tá aí, né? Dia 10, primeiro dia do IC! Quero! E o que eu quero falar com vocês? A gente vai ter um live do IC, né? A galera da AI tá passando um live pra todo mundo e a gente vai fazer um live do live! Vai ser o domingo, que vai ser o primeiro dia! Além disso, na nossa news aqui tem a agenda a gente tá disponibilizando uma agenda com os horários do Brasil pra vocês conseguirem entender direitinho e tem várias, várias, várias sessões pra todo mundo assistir pra LCP, pra Vipi, tem por operação, tem por tudo e é por quê? Porque todo mundo da ESEC no Brasil vai ver o IC! Sim! Gente, passando só mais um recadinho a gente tá num momento muito importante pro nosso segundo semestre que é o replanejamento então fiquem atentos aí na planilha de feedbacks leiam o feedback fiquem atentos pra poder fazer o seu planejamento até no máximo dia 20, dia 18 dia 18 desse mês é a última DDL pra poder ter alguma mudança no replanejamento então é isso procurem os MCs o dia aí quem puder ajudar vocês pra poder não perder a DDL, beleza? E aí galera, eu vim contar pra vocês o nome do MC brincadeira e aí falando que o OC já tá aqui em São Paulo fritando vai ser muito massa então espero vocês na Conad